Olá pessoal, tudo bem? Então hoje o vídeo é especial para o blog da Katia Sá, o Mundo Rosa. O blog dela está comemorando um ano, ela pediu para que eu gravasse esse vídeo para participar da comemoração. Primeiramente o que eu gostaria de dizer é parabenizar você. Eu sei que não é fácil esse mundo, esse caminho que a gente batalha diariamente para alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos. Desejo que você alcance todos os seus ideais. Muito obrigada pelo convite, fiquei bastante feliz de estar me vendo aí no canal da Katia. Meu nome é Suelen, eu tenho um blog também, um canal. Meu blog é o blog da Suva, vou deixar o endereço aqui logo abaixo no vídeo. O vídeo de hoje, além do especial para o blog da Katia, é o vídeo de favoritos do mês de junho. Então quem quiser conferir quais foram os produtos queridinhos desse mês, é só continuar assistindo o vídeo. O primeiro produto que eu vou compartilhar com vocês hoje vai ser a paleta. Eu usei ela, não foi durante o mês todo de junho, mas foi durante o meio do mês para cá. Então eu estou gostando muito dessa paleta, ela realmente me surpreendeu. É uma paleta que realmente vale muito a pena. Então chega de conversinha e vamos mostrar logo essa paleta que eu já falei muito, senão esse vídeo vai ficar enorme. A paleta que eu estou falando para vocês é essa da Colos. Essa daqui é a paleta número 2, a Powerful. Essa paleta, ela imita a Naked 1, como eu disse. As cores são bem neutras, muito pigmentadas. Próximo produtinho, eu vou mostrar para vocês essa serinha da Granada para cutículas. Essa serinha, ela é muito cheirosa e eu realmente senti muita diferença usando ela. Ela eu já estou usando um pouquinho mais de um mês. Ela deixa as cutículas bem hidratadas. Ela até faz com que a cutícula demore um pouquinho a crescer. Eu retiro a cutícula, né? Quando eu arrumo as minhas unhas, eu mesma arrumo. Então eu estou gostando bastante, porque além dela deixar um cheirinho muito bom nas mãos, nas unhas, né? Ela hidrata e também fortalece. Com esse tempo um pouquinho mais frio, né? Sempre legal estar hidratando os lábios. Eu estou gostando muito de usar o Rosebud. O meu, inclusive, eu já tenho ele já há um tempinho. Ele parece que não tem fim. Ele tem um cheirinho bem gostoso de rosas. E ele realmente hidrata bastante os lábios. Eu costumo revezar ele com o meu pantom. O próximo produtinho é para cabelos. Eu estou completamente apaixonada pelo cheiro, pelo produto e pelo resultado que esse produtinho deu nos meus fios. Que é o óleo de arregando tutanate. Tem vídeo aqui no canal já contando um pouquinho sobre a minha experiência com o uso dessa linha. Vou deixar linkado aqui abaixo. Vocês podem ver que eu já usei bastante. Mas ele rende muito. Ele não pesa nos fios. Os fios não ficam pesados. Ficam cheirosos e nada oleosos. Ele realmente funciona muito bem. E ele é um produto bem acessível. Então vale muito a pena. E o próximo produtinho e último para cabelo. Também é da tutanate. Olhem é da linha Modelo e Trata. Que é um BB Cream multifuncional. Ele tem várias, várias, várias funções. E ele tem um cheiro muito gostoso. Ele deixa o cabelo bem macio e cheiroso. Eu vou fazer review em breve desse produto lá no blog. Então fiquem ligadinhas. Que eu estou adorando usar esse produto. O próximo produtinho e o único de corpo é essa loção hidratante perfumada para o corpo da Scala. Essa é no cheirinho Love Intense. Esse é um produtinho que a gente compra em farmácia, supermercados. Eu acho que eu paguei muito barato nele. Uns 5 reais. Ela vem 500ml. Muito cheirosa. Rende muito. E hidrata bastante o corpo. É uma dica bacana aí. Principalmente para essa época de frio. Que a gente tem que tomar mais cuidado com a pele. Para começar. Para a maquiagem. Para começar. Eu vou mostrar o primer. Que eu tenho usado muito. Já tem mais de um mês que eu tenho usado esse produto. Toda vez que eu vou fazer maquiagem. É o primeiro que eu pego. É um produto nacional. Que é o primer HD da Colos. Provavelmente não está dando para vocês verem direitinho aí. Porque a luz está um pouquinho estourada. Mas já tem review desse primer lá no blog. Já tem vídeo usando ele. Com uma maquiagem que eu vou deixar linkado aqui abaixo. Para vocês conferirem como que ele fica na pele. Ele é um produto que apesar de branquinho. Ele se difunde ao tom da pele. Ele realmente disfarça os poros. E segura muito a maquiagem. Além de deixar o toque veludado. E facilitar na aplicação da base. Eu não vou ter uma base para mostrar para vocês. Porque durante esse mês eu não saio muito. Então eu não tive necessidade de usar a base. Porém durante o dia. Normalmente quando eu vou para a academia. Eu saio para qualquer lugar assim. Por perto mesmo. Eu venho usando esse BB Cream. Da L'Oreal. Esse BB Cream parece que não tem fim. Eu já uso ele há muito tempo. Só um pouquinho rende. Ele dá uma disfarçada boa na pele. Uma uniformizada. Ele segura bem na pele durante o dia. Sem derreter. Eu gosto muito, muito, muito desse BB Cream. Eu vou mostrar para vocês o meu pó favorito. Que é o pó da Vult. A minha cor é 03. Eu adoro esse pó. Ele deixa a pele bem veludada. Ele não deixa a pele carregada. Ele ficou... O tom 03 ficou certinho no tom da minha pele. E eu não abro mão de passar esse pó. Quando eu faço minha maquiagem. E durante esse mês eu usei muito esse bronzer. Da Wet n' White. O Color Econ. Como blush e bronzer. Olha o tamanho disso. Ele tem um tom bem bonito. E eu gostei bastante de usar ele como blush. E bronzer mesmo. Durante todo esse mês. E também eu tenho que usar. Olha a quantidade de produtos. Ai, eu esqueci de mostrar. Ainda tem um creme. Que é o da Mary Kay. Time Wise Repair. Para o dia. Que eu estou usando. Já tem mais de um mês. E ele... Nossa, dá um resultado assim. Surpreendente na pele. Eu estou adorando. Ele é da linha de idade. Como eu já fiz mais... Eu já tenho um pouquinho mais de 25. Eu tenho 26. Então eu já tenho que começar a ter uns cuidados mais específicos. E esse é um produtinho que eu estou adorando usar. Ainda em maquiagem. É o último item de pele. Esse corretivo de alta cobertura da Natura. É uma dica super boa. Porque esse é um produtinho nacional. Um produtinho baratinho. Que realmente cobre muito bem as olheiras. Ele tem uma cobertura alta. De média para alta. E ele não costuma acumular nas linhas. Ele é fácil de espalhar. E segura bastante durante o dia. Mesmo os dias mais... Como eu já tinha mostrado a paletinha. Eu não tenho mais sombras para mostrar. Mas eu tenho essa sombrinha da Urban Decay. Que é a Secret Service. Que eu uso ela para fazer a correção das sobrancelhas. Ela tem um tom marrom acinzentado. Opaco. Que fica muito bom para o meu tom de sobrancelha. E eu costumo fazer a correção com essa sombrinha aqui. E está quase acabando já. De máscara de cílios. Eu usei muito essa da Dylos Pro 2 em 1. Que ela vem dois pincelzinhos. Que pincelzinhos. Um é para retirar um pouquinho menos de produto. E o outro vem um pouquinho mais de produto. Eu gosto bastante dela. Ela deixa os cílios bem volumosos. O último item de olhos. É essa caneta delineadora. Olha o da Colos. Já tem review dela no blog. Vai estar linkado logo aqui abaixo. É uma caneta muito boa. Super pretinha e pigmentada. E que também dura bastante nos olhos. E é um produto acessível. Que vale muito a pena. Gostei muito de usar. E o último item é um batom. Também é da Colos. Eu acho que eu encontrei o batom. Que é a minha cor. Que eu acho que eu não vou mais conseguir ficar sem. Que é da linha mate da Colos. Na cor rosa sereno mate. 04. Que é esse tom de boca aqui. Eu já fiz resenha dele lá no blog. Já fiz maquiagem usando ele. Ele é perfeito esse batom. Ele fica um tom de boca. Ele não fica apagado. Ele deixa um ar saudável. E ele fixa bastante na boca. Então foram esses os produtos favoritos do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostam. Se vocês gostam desse tipo de vídeo favoritos. Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Convido a você que ainda não está inscrito aqui no canal. A se inscrever. Se você gostou desse vídeo. Dê um like para me ajudar na divulgação. Isso ajuda muito no meu trabalho. Então pessoal. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar aqui abaixo no box de informação. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.